Vamos aproveitar que as nossas esposas não estão aqui. Arbona, chame as dançarinas mais lindas e diga a elas para aproveitarem a ocasião e ousarem. Tirem a roupa. Bonitas, bonitas, mas não tanto quanto a Mestres. Vistam-se e saiam daqui. Estava demorando. Adivinhem quem é a mulher mais bonita de toda a Pérsia? Xerxes, essa é fácil de responder. Adivinha, Mardone. Aproveita para ser sincero enquanto a sua esposa está lá no banquete da rainha. Dario, meu filho. Você sabe quem é a mulher mais bonita do reino? Certamente é minha esposa. Errou. Eu sinto muito meu filho, mas não. Até que ela é bonitinha, mas... Vamos ser sinceros. Ela não chega aos pés da mulher mais linda do Império. A mulher que tem o meu coração na palma da sua mão. E o esmaga sempre que quer. Pai, não. Acho que... Não. Eu estava pensando... Por que a mulher tem tanto poder sobre o homem? Você? Qual é o seu nome? Acalias, meu rei. Ele é judeu. Por que você está dizendo isso, Mardone? Nada. Mas eu só estava me certificando de que você sabia disso. Agalias, você sabe dizer por que a mulher tem tanto poder sobre o homem? Há muito tempo, um grande rei sábio chamado Salomão, ele disse que o homem não deveria dar sua força a uma mulher, meu rei. Salomão. O rei hebreu. Mas isso não é uma lenda? Está vendo mesmo, Khan? Está vendo? Que tipo de oficiais eu tenho no meu reino? Meu rei? O senhor, seu avô autorizou, inclusive, que o meu povo voltasse a reconstruir o templo do rei Salomão. Cala a boca! Era só o que me faltava. Agora, ter que competir com um rei que nunca existiu? Arbona! Sim, meu rei, sim. Chame os camareiros aqui. Tragam a rainha aqui. Eu quero que vocês vejam a beleza da minha rainha. Aliás, eu quero que vocês sintam a beleza dela. Manda ela vir nua, só com a coroa real. Fiquem todas à vontade nos meus aposentos. Daqui a pouco vamos nos servir. Com licença, minha rainha. O rei enviou seus oficiais para lhe entregar um recado. Mãe desentrar. Então quer dizer que meu marido não consegue ficar um minuto sem os meus conselhos? O que ele precisa agora? O rei Chessis deseja que a senhora vá à presença dele usando apenas a sua coroa. O quê? Ele quer que a senhora se apresente usando apenas a sua coroa.